Agora é o momento de falar da situação das chuvas aqui no nosso estado de Minas Gerais, em especial Governador Valadares. Gente, temos imagens aí, inclusive eu tenho também para o Estevinho para colocar para a gente aí um vídeo, em relação às chuvas em Valadares. Olha só a gente contar a situação de Governador Valadares, situação complicada de Governador Valadares, mas muito triste, muitas famílias ilhadas e desalojadas na cidade de Governador Valadares. A Prefeitura decretou ontem estado de emergência no município, vários bairros, o Rio Doce ontem chegou a marca de 4 metros, ultrapassou 4 metros por volta de 11 horas da manhã e a situação por lá se encontra em estado de calamidade pública a cidade de Governador Valadares. O Rio está a 4,32 metros, diversas pessoas estão aí desalojadas, muita gente aí está desalojada com essa cheia do Rio Doce lá em Valadares. Alguns serviços oferecidos pela saúde foram afetados pela cheia, a informação foi repassada pela Prefeitura ontem, de acordo com o município, a estratégica de saúde da família, que são como se fosse PSFs, estão alagados, por isso não estão funcionando, e dessa forma os usuários devem procurar outras unidades para se vacinar contra a Covid e terem atendimento. Olha a situação, gente, por baixo do pico da Ibituruna, o Coelho Diniz, lá na cidade de Valadares, também debaixo d'água, Indiana também debaixo d'água, tem até, parece que é um clube ali também, que está debaixo d'água, e a gente conversou, a nossa reportagem, conversou com um morador lá em Valadares, o senhor Neslau, ele reside no bairro Santa Rita, em Valadares, e relatou para a gente como é que está a situação por lá, como é que está a situação na cidade de Governador Valadares, acompanhe só o relato desse morador. Rapaz, antes, a de 97, até agora não foi atingido o limite dela, né? Mas pelo que a gente está vendo aqui, ela já está proporcional demais, chegando no nível de 97. Eu, no meu pensar, eu acho que isso aqui é mais para o desgaste do Mar de Lama, porque do jeito que ela chegou aqui, não dava nem para pensar que ela chegaria nesse nível que está ali, mas aqui para baixo, muita gente perdeu muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Porque, tipo assim, não foi falta de aviso, né? Mas, infelizmente, quando a água vem, não tem jeito de tentar tirar tudo, porque não é todo mundo que tem em casa, dois andares, então é complicado muito para tirar as coisas rápido, porque é tanta gente que vai para lá, vai para cá, e fica complicado um ajudar o outro. Mas tem uns caras aí de barco ajudando bastante, tá? Mas espero que na hora que acabar aí, né, ajudar na limpeza, né? Porque é muito lixo. Então, vamos lá, vamos lá.